Gente, só em São Paulo são quase 12 milhões. E a cada minuto, nascem mais 5. E até o final desse vídeo, mais 7. É muita gente. Gente pobre, gente rica. Gente que você conhece, ou não. Gente que como a gente, sente, ri e vive. Gente como eu, como o Paulo e como a Dani. Gente que não pode perder o horário, o trem e as oportunidades da vida. Gente que, quem sabe, não tem esperança. Mas tem eu e você, para falar da maior verdade. Da verdade que salvou o mundo. E que te chama hoje, para salvar mais gente. De 20 a 27 de julho, às 7h30 da noite. Com o pastor Rafael Rossi. Você não pode perder uma semana de histórias. Histórias de gente como Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.